O que é que mais perjudica a educação em Feira de Santana? Hoje, é claro que uma paralisação prejudica, ninguém aqui está dizendo que não, mas nós vamos devolver as aulas que os filhos fizemos, agora o que mais prejudica é esse que eu sendo espanjado na educação em detrimento de coisas que viviam o seu tempo. Nossa conquista, mas o professor me disseram que nem sabia dessa conquista, e vocês não apresentaram na frente. Mas não é conquista, não é conquista, não é conquista, não é apresentado, não é construído. A porta está fechada, vocês vieram, quantas vezes eu disse para conversar com vocês lá embaixo? Então nunca teve porta fechada, é educação não, eu estou colocando aqui... Obrigado.